E qual o maior benefício que o implante tem na sua vida? Ah, muitos, né? Principalmente a alimentação, porque você tem uma viscação melhor, entendeu? O implante faz muita diferença, porque eu comia mal, né, filha? Não era tudo que eu podia comer. E agora não, agora é diferente. Tudo mudou.